E o seu nome é John C Fala aí senhor marginal, tudo certo? Então, começando aqui o cavalo responde parte 2 Então vamos sem enrolação, já vou começar a responder as perguntas E a primeira pergunta do senhor dragão Ô teu, o que precisa fazer pra ser profissional em Tendel? Capotar carro, fumar uns trago e pá? Salve seu lindo, salve seu cachorrão É isso aí teu, pra ser profissional em Tendel tem que capotar carro, fumar, dar tiro e correria e voar de quatro E essas coisas básicas aí, tá ligado? Segunda pergunta do Mr. Ovelha O que dá num cruzamento de ovelha é um cavalo? Hum, bora experimentar? É viado! PiliCraft perguntou E aí responde, tu deu o cu na botinha? Eu não sei! GulumGamer perguntou Se você encontrasse o Aquaman, você ia chamar piranha? Eu não entendi o que ele falou EnricoCraft perguntou Você já comeu uma égua? Ha, matou no dia rapaz, isso aqui é tentador de alento Gabriel Serena perguntou Se levantar a garrafa, o que acontece? A minha palica! Pista, 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 pista A pergunta do Lucas Guizzi é Qual o manual da punheta? Hoje o vídeo será sobre o manual da punheta! É o quê? O redondel De toda a cabeça do pene? Pedia! Pedro Crafini perguntou Você já comeu uma professora tua pra poder passar de ano? Mas, homem, umas 15 vezes, homem Só que 14 faleceram Pablo perguntou Qual o nível de poder do João? JOSPY! Hendrik perguntou Era essa a peça que você queria? Manda salve, Horace Salve, Hendrik Era essa a peça mesmo Só que agora eu preciso relaxar Alergia a Cheetos perguntou Cadê a pensão dos seus filhos que você não pagou ainda? Isso que dá abandonar eu grávida Ei, cara, calma, calma aí, calma aí, calma aí Essa pergunta é antiga, então Pra quem não sabe, eu e o Alergia já voltamos Estamos com um relacionamento sério novamente Então Essa pergunta é meio que inválida já Te amo, Alergia, nós Menino Piruleta perguntou Por que é tão delícia assim? Ah, cara, você que é uma delícia Te amo, Alergia, menino piruleta, é nóis? MrLowCrazy perguntou Por que cavalo autista? Por que não poderia sair um cavalo com Down? Você tem algum tipo de preconceito? Não, cara É que eu tenho autismo mesmo, tá ligado? Ah, batata, currã A última pergunta é do Alphaboy Que é Como ser bom? Pra ser bom tem que manjar de tendel, teu Capotar caro Quebrar os braços E voar Travar as rodas do corcel Incendiar puteiro Tocar fogo e chinelo E botar nos pés É, por aí, vai Mas então é isso aí, meus pupilos O vídeo de hoje vai ficando por aqui E não se esqueça Deixar aquele like lá De fazer as perguntas Para o próximo vídeo E semana que vem Vai ter um vídeo novo Muito louco no canal É isso aí Um abraço Tomando o cavalo E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri